oi gente tudo bem com vocês é do nada eu pareço por aqui evitem mas eu peço desculpas pelo sumir aqui no canal simplesmente a memória de um celular encheu e eu não consegui mais gravar vídeo porque se eu quisesse gravar vídeo eu não podia mais tirar foto e se eu gravasse um vídeo por exemplo de 10 minutos eu perdi memória toda já encheu não sei porque ainda tá assim apaguei todas as minhas fotos não tinha mais foto no celular para não encher memória e a maioria das vezes que eu tentava gravar eu desistia por causa que ou a memória cortava na hora do vídeo ou alguma vez entendeu e aí eu desisti do canal não quis não voltar é aconteceu várias coisas e eu fui desistindo de gravar vídeo pra vocês até chegar ao ponto de ansiedade e não consegui mais gravar não tenho vontade de gravar mais aquele vídeo como eu tinha antes mas só passava o dia todo gravando vídeo era ver o sumir vídeo agora e também eu tô mais tipo é impregnado no insta que tá me dando um pouquinho de renda não tá me dando aquela renda mas tá dando e sei lá gente não sei nem falar pra vocês porque foi um motivo tipo muito besta que eu conheço meu canal eu sei que é besta pra mim esse motivo é besta porque eu eu me eu não consegui vencer aquele meu pensamento fui fraca não sei gente tipo é uma coisa muito quando eu consegui explicar mas eu me alguma coisa derrotar a pessoa se conseguiu dar nota não sei o que não não sei nem falar pois é comecei a estudar de novo aí não consigo gravar também porque a maioria das vezes grava que eu gravava rotina era na parte da tarde ou na parte da noite aí de manhã eu me acordo é quando eu me acordo tarde não tem como eu fazer nada que eu vou para a escola eu vou uma hora para a escola e chega se gosta então não tem como gravar aqui pra vocês e aí e aí usando dias que eu posso gravar dia de sábado e domingo e no sábado e domingo eu tive pra eu descansar e aproveitar meu final de semana então tipo ficou tá muito não sei se eu vou explicar pra vocês mas é isso daqui a pouco eu tô de volta aqui no canal o conteúdo não desistam de mim porque eu vou voltar para o canal como antes vou postar rotinas que eu pretendo muito começar do zero e aí é tomando que vocês me entendam compartilhar bastante esse vídeo para eu chegar lá com a minha meta curte bastante e comenta aí se você quer eu de volta aqui no youtube e me sair no insta que eu acho que eu vou deixar por aí meu estragão qualquer coisa de vocês me mandam mensagem fala comigo eu sempre estarei online no estragão então é isso tomara que vocês me entendam né porque é meio complicado gente meus olhos estão assim por causa que eu acabei de me acordar eu mal acordei e já vim gravar aqui tipo fica ó eu tô tão feia nem me arrumei pra gravar vídeo pra vocês então é isso tomara que vocês me entendam beijo